Então aqui eu separei 5 gemas e 5 claras. O ruim de não ter duas tigelas é esse agora. Gente, ai meu Deus, eu tô achando que não vai dar certo. Vou deixar bater aqui, normal. Coloquei a essência de baunilha e já coloquei uma colher de fermento. Ai, gente, o bolo já tá no forno. Bora aguardar aí os seus 40, 45 minutos. E torcer pra que ele cresça e não afunde e que não... Se der errado, gente, eu vou mostrar pra vocês. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Paulo aqui falando pra mais um vídeo nesse canal. Não reparem a bagunça ali atrás, mas depois eu ajeito. Mas eu tô querendo testar, tentar fazer o bolo da minha avózinha. Eu não consegui fazer no último vlog que a gente foi lá, que vocês acompanharam. Quem não viu, procura aqui na playlist, que foi muito legal conhecer a Chacra, né? E na correria a gente não conseguiu fazer. E eu queria que ela fizesse junto comigo pra eu conseguir aprender o famoso bolo de laranja dela. Só que ela tem dois. Um é de laranja e o outro é de leite. Então eu vou dar uma olhadinha, que eu tenho os ingredientes aqui, e vou tentar fazer, gente. Não pode ser difícil fazer um bolo desse. Então, quero que vocês acompanhem. Eu tô morrendo de medo de conseguir fazer isso, porque ela fazia aquele papel, aquele processo de... Tira a clara, bate a clara, bate a gema, blá, blá, blá. Então eu tô um pouquinho preocupado. Mas vamos lá tentar fazer este bolo. Então aqui eu separei 5 gemas e 5 claras. Então eu vou bater essas 5 claras em velocidade máxima. Enquanto as claras vão batendo, eu já vou untar a minha forma e vou ligar o forno também pra ir aquecendo a 180 graus. Ai, meu Deus. E é o ovo caipira esse daqui, gente. Ai, que medo de dar errado. Mas vamos lá tentar fazer. Vou pôr uma pitada de sal. Porque é bom, não sei. Eu só vejo o boleiro fazer isso. Então também vou fazer. E pôr pra bater. Bateu toda clara. Até... Até... Deixar bater bastante. O ruim de não ter duas tigelas é esse agora. Vou tirar aqui pra pôr no prato. Vou pôr a farinha pra cá, antes que eu derrubo, que eu tenho essa mania. Ah, espero que caiba essa clara nesse prato, que eu tô achando que não. Tô achando muita clara. Vou reservar a clara. As claras, né? Aqui, gente. O que eu vou fazer? A minha avó fazia meio que intercalado. Eu vou conseguir fazer? Possivelmente não. Mas ela jogava uma gema e ia batendo. Jogava uma outra gema e ia batendo. Então eu vou tentar fazer isso. A minha avó fazia meio que... A minha avó fazia meio que tudo. A minha avó fazia meio que todo. Gente, eu bati aqui o açúcar junto com cinco gemas, fui intercalando um pouquinho de leite, coloquei duas colheres de margarina e cheguei nisso. Ai, meu Deus, tô morrendo de medo, porque eu tô achando que é muito açúcar. Tô vendo que minha avó me passou a receita errada de novo. Mas beleza. Cinco aqui. O que eu vou fazer agora, gente, que não há o que não fazer, é colocar a farinha. Já tenho aqui a minha farinha peneirada, vou colocar pra cá, cadê uma colherzinha? Eu vou colocar, vou intercalar agora com a farinha. Não tem mais o que fazer. A não ser isso. Agora não sei se eu faço na mão essa incorporação de... Não, porque ainda tem a... Gente... Ai, meu Deus, eu tô achando que não vai dar certo. Vou deixar bater aqui, normal. Ai, que triste, Jário. Tô muito chateado. Vou botar um pouquinho de leite. Gente, quer saber? Eu vou trocar, não vou fazer na batedeira, vou fazer na mão. Aqui, gente, transferir pra fazer na mão mesmo. Eu tô muito apreensivo. Muito mesmo. Porque eu já saí completamente do que minha avó faz. Completamente. Então, eu tô usando um copo todinho de americano. De leite. E agora eu vou incorporar... Com as claras. Eu começo a dar alguma... Algum sinal agora. Olha, que dura. Gente, misturei aqui. A massa tá bonita. Olha, gente. Não sei se é essa a consistência. Mas eu vou sim. Coloquei a essência de baunilha. E já coloquei uma colher de fermento. Não sei se vocês conseguiram ver aqui, ó. Uma colher de fermento. E a essência de baunilha. E... Vou colocar na forma. Pedindo a todos os anjos e santos. A massa... Não tá ruim. Mas... Vamos ver depois, né? Se sair certo, gente... Não é o bolo da avó. É um bolo completamente... Reconstruído... De mim. Porque eu não segui nada na receita mais. Uma batidinha pra tirar o ar. E... Seja o que Deus quiser, gente. Vamos lá. Ai, gente. O bolo já tá no forno. Agora aguardar aí os seus 40, 45 minutos. E torcer. Pra que ele cresça e não afunde. Que não... Se der errado, gente. Eu vou mostrar pra vocês. E aí eu vou ser obrigado a voltar na minha avó. E falar. A primeira coisa. Vamos fazer um bolo junto. Porque não dá. Porque perder ingrediente assim... É... Dá dó. Mas só... Tomara que dê muito certo. Nossa, gente. Eu tô muito apreensivo. Sabe quando o coração começa a bater um pouco mais forte? Eu tô muito apreensivo por conta disso. Porque eu quero muito acertar. Muito, muito mesmo. Porque bolo de cenoura eu faço legal. Mas eu achei a massa um pouco grossa ali, mas... Ai, vamos esperar. Vamos ver. Aqui está, gente. Tchim, tchim. Eu acho que não deu certo. Vocês viram todo o trabalho que eu fiz pra fazer este bolo. Mas por um lado, ele cresceu. Mas, ó... Formou a casquinha. Mas eu acho que é só a casca. É só a casca. Porque, ó, ele... Mas eu vou cortar. Ele está um pouquinho quente ainda. Mas quando forma essa casca é por conta do açúcar. Eu acho que eu... Lembra o último bolo que eu fiz que não deu certo? Bolo pudim? Tá quase igual. Só falta porque tá muito mole embaixo. Então... Mas não tá, ó... Esse bolo da avó é difícil, viu? Tá difícil. Caiu uma casquinha aqui. Deixa eu pegar. Vamos ver. É. Tá muito cascudo. Mas tá fofinho. Mas vamos ver. E aí? Gosto do bolo da avó. Tá longe. Tá longe? Longe. Tipo, bateu, deu um salto carpado, twist, sei lá. Bolo da Ian dos Santos. Nossa. Talvez frio dê pra comer. Vou dar uma manteiga. Mas a casca tá doce. É. A casca tá parecendo aquele bolo que eu fiz. Não sei. Tipo, minha avó falou três xícaras de açúcar. Eu acho muito três xícaras de açúcar. E quando eu faço o bolo de cenoura, eu coloco uma xícara de açúcar pra três de farinha. É. Três de açúcar é muito mesmo. E foi o que eu fiz. Eu segui a receita dela. Eu acho que ela não tá querendo passar o segredo. E aí, eu segui os ingredientes, só que eu fui me virando. Vocês viram que na parte do açúcar com a gema não tava dando certo. Então, taquei leite. Mas... Assim. Pega um pedaço pra comer. Se eu der pro Pedro e pro Jorge, eles vão adorar. Tá doce. Mesma massa. Ficou cascudo. Sim. Mas comendo só a massa sente que ele tá doce. É. Tá doce mesmo. Né, Pedro e Jorge? Ficou doce o bolo? Hã? Ficou doce, Pepe? E você, Jorge? Jorge tá de olho no bolo. Agora o Pedro... O Pedro é simpático, ó. Né, Pepe? Ó, tirei a banda aqui, ó. A banda. Qual a banda que toca? Tá fofinho. Não tá fofo igual o... Dá pra perceber que ele ficou meio... Massudinho. Mas que ele assou, assou, né? Isso aí. Então, pra mim não deu certo. Não é o bolo da avó. Então eu não como feliz. Vou ter que ligar pra ela e falar, meu, me passa essa receita original, porque não dá. A outra vez que ela me passou, ela falou cinco xícaras de farinha de trigo pra três de açúcar. É. Agora ela me fala três de farinha de trigo e três de açúcar. Enfim. É, eu acho que não... Por isso que eu falo. Quando... Tem que fazer o bolo pessoalmente. Tem que falar, vamos fazer o bolo junto. Porque aí tem que ir contando a xícara junto com ela. Né, que às vezes as pessoas chegam a uma certa idade que, né... Não quer passar as coisas. Mas... O que foi, Pedro? O que foi, Pedro? Hã? Resmungando aí. Mas era isso, gente. O teste pra mim não deu certo. Não, então nem vou passar a receita. Entre aspas, oficial da avó. Vamos ver que se ele frio, fica um pouco mais comestível. Porque do jeito que tá, tá muito doce. E querendo ou não... Pedro, o que foi que você tá resmungando? Hã? O que você tá resmungando? Querendo ou não, comer muito doce é prejudicial à saúde, né? É muito ruim de a gente comer dessa forma. Ah, não vai jogar fora porque é ingrediente. Mas qual é, né... Dois pesos... Como que é a rua? Dois pesos, duas medidas. Né? É muito doce. E aí, passar mal por conta disso também não é legal. Então... Se você gostou desse teste fracassado, já deixa o seu like, né? O seu curtir. Onde deixa o like? Aqui. E o sino? Aqui. Sino de notificação aí. E faça um do teu flex. Aqui. Isso aí, porque a gente tem bastante conteúdo bacana pra vocês. E se você é novo aqui, ficou assistindo esse desastre de Eu na Cozinha, já lhe convido a se inscrever, fazer parte aqui do Tutu Milha, e vai vir muitos conteúdos pra vocês. Toda semana, três vídeos na semana. A gente tá tentando manter essa frequência. Isso aí. Três vídeos na semana. Então é segunda, quarta e sexta, às 17h15. Não é? 19h15. 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 Mas talvez a gente possa fazer uns testes pra jogar os vídeos às 18h. Isso. Tá? Porque o YouTube é isso. É teste. Vai jogando pro povo assistir. Isso aí. Certo? Então... Ó, um super beijo pra vocês. Beijo do Rick. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.